O Open Finance já é hoje e vai ser uma grande revolução, o conceito de onde os dados financeiros das pessoas são liberalizados para serem usados por elas mesmas, onde eles quiserem. A gente está gerando dados do dia todo, seja no aplicativo de delivery, seja no próprio banco. O conceito de Open Finance especificamente está falando sobre esses dados financeiros, essa digital de dados que a gente está gerando usando um banco, usando cartão, numa loja. E esses dados hoje estão escondidos dentro dos sistemas bancários. Pensar que antigamente as empresas tinham que subir um PDF, um documento com todos os extratos e agora ela pode de forma automatizada puxar tudo, consolidar, fazer a reconciliação, gerar relatórios, conseguir, enfim. Daí a gente pode ir longe com as oportunidades envolvidas. A Belvo é uma plataforma que ajuda as empresas que querem construir soluções financeiras para os usuários. A gente ajuda essas empresas a se conectarem a instituições, como bancos, Uber, Rappi. E a partir dessa conexão, essas empresas conseguem acessar informações financeiras dos seus usuários. A missão aqui na Belvo é justamente democratizar o acesso aos serviços financeiros no Brasil e na América Latina. A gente fornece a infraestrutura que essas empresas precisam para que elas realmente consigam fornecer esses serviços para a população. Eu vejo como o maior beneficiado dentro desse ecossistema as empresas que oferecem crédito. Elas podem pegar informação e oferecer um produto cada vez mais personalizado para o cliente final. Além da experiência ser muito aprimorada, né? E também as empresas que fazem gestão financeira. Então a pessoa tem contas e tem financiamentos em diferentes instituições. Ela não precisa necessariamente estar vinculada a um único banco. Ela pode pegar todas as informações dela e tomar uma decisão inteligente em uma única experiência. Então promovida por esses gestores financeiros, essas aplicações também desse meio. Talvez seja o usuário que vai decidir com quem compartilha esse dado e para qual fim, qual motivo. E quando a gente fala de compartilhamento de dados financeiros, é algo super sensível e a gente leva tudo isso muito a certo. Por isso que na Belvo, segurança é a prioridade número 1. A Belvo tem o certificado ISO 27001, que faz com que a gente siga as melhores práticas do ponto de vista de segurança. Entre as medidas que tomamos, a primeira é fazer a criptografia dos dados e também nós fazemos os acessos somente em modo leitura, garantindo a segurança dos dados, tanto dos clientes e das empresas. O Open Finance vai transformar os serviços que a gente recebe, a oferta vai ficar cada vez maior e não só de serviços financeiros. Ele vai possibilitar que pessoas que não tinham acesso a serviços tradicionais, agora consigam. E a Belvo está realmente fazendo parte da construção dessa história. A gente está realmente ajudando as empresas que querem fornecer novas soluções, que querem que essas pessoas que não estão cobertas pelos meios tradicionais, façam parte dessa evolução.